Fala pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós não vamos falar de chocolate, mas nós vamos falar sobre esse aplicativo aqui, a Amelios. Hoje eu vou fazer mais uma compra dentro da Amelios para mostrar para vocês as vantagens de usar esse aplicativo. Ele é praticamente uma poupança forçada, que você pode estar fazendo muitas coisas dentro do aplicativo que você já tem o costume de fazer. Por exemplo, fazer compra na internet, chamar o Uber. Se você está chamando o Uber e não está usando esse aplicativo aqui da Amelios, você está perdendo dinheiro. Eu já fiz outros vídeos aqui falando sobre esse aplicativo, principalmente esse aqui que está no card aqui em cima, na qual eu comprei um moedor de carne dentro da Amelios, usando o aplicativo da Shopping. E hoje eu vou fazer a mesma coisa, hoje eu vou comprar uma cortina e vou mostrar para vocês na prática, usando novamente esse aplicativo da Amelios, para você ver as vantagens que você tem usando esse aplicativo. É uma forma para você ganhar um dinheirinho e uma poupança forçada. Você vai comprar na Amazon, você vai comprar na loja americana, você vai comprar na Submarino, Shoptime, não importa. Ou chamar o Uber, como eu também disse, não importa. Use a Amelios. Se você não está fazendo isso, você está perdendo dinheiro. Isso vale para quem já fez o cadastro também e quem usou o meu link, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, para você fazer o cadastro. E se você fazer o cadastro usando o meu link, você já vai entrar de cara e vai ganhar R$ 5,00. E isso mesmo, você vai ganhar R$ 5,00 e você já vai começar com um saldo positivo dentro do aplicativo. E claro, todas as vezes que você for no supermercado, na farmácia, você vai enviar essas notas fiscais para lá, que você também vai estar ganhando dinheiro. Tá bom? Então chega de enrolação, então vamos lá comprar essa cortina. E eu vou mostrar para vocês também o meu saldo lá. Vamos lá? Vou abrir aqui o aplicativo da Amelios para mostrar para vocês. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui o meu aplicativo da Amelios. Vou abrir aqui. E vou mostrar para vocês o meu saldo lá na Amelios. Eu vou mostrar também as minhas notinhas fiscais que eu já enviei. Toda vez que eu vou no supermercado, eu corro e vou enviar minhas notas fiscais. Para enviar, como eu já mostrei no outro vídeo, você clica aqui em notas fiscais. Aí a notinha fiscal vai ter aquele QR Code ou então a numeração em cima. São 44 números. Aí o que você faz? Você clica aqui em enviar a nota fiscal e mira aqui o QR Code. Eu não tenho uma notinha aqui para mostrar, mas não é difícil não. É só fazer isso, tá? Então vamos lá. Eu vou entrar aqui, ó. Na minha conta. Isso aqui é igualzinho um banco digital, tá? Aqui, ó. Isso aqui é o meu saldo. Aqui, ó. Eu estou com R$116,99 pendente e já validou R$3,43. Isso aqui juntando as coisas que eu já comprei e também as notas fiscais que eu enviei. Então, o que vai acontecer? Na medida que vai aprovando lá na Medos, ele vai vir para cá. Aí depois, o que vai acontecer? Quando aqui, ó. Onde está R$3,43 virar R$20, aí ele vai vir cá para cima, ó. Tá vendo? Por enquanto está zerado aqui, mas na hora que ele terá R$20 aqui embaixo, ele vai subir cá para cima. Porque é a partir de R$20. Aí eu vou poder sacar, vou poder fazer Pix, vou poder pagar quanto, posso fazer o que eu quiser. Tá certo? Então, é isso aí. Não é difícil não, tá? Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês também o meu extrato. Aqui, isso aqui tudo é nota fiscal que eu já enviei, tá vendo? Cada notinha vale R$0,20. Então, a nota fiscal que você ia jogar fora, você transforma ele em dinheiro. Aí, ó. Esse aqui, ó. Esse que estão de laranja é porque está pendente. É porque ele ainda não validou, mas vai validar. Ah, os de verde é porque já validou. Ó. Tá vendo? Isso aqui tudo é nota fiscal que eu já enviei para lá, ó. Esse aqui é da Shopping, tá vendo? Deu R$0,19. Isso aqui é o do moedor que eu comprei. Por que que deu baixinho? Porque os cashbacks da Shopping estavam baixinhos. Estavam 0,5%. A Shopping costuma vir 5%, 6%. Né? É... Depende muito da promoção. Só que a Shopping não estava muito legal no dia para fazer a compra. Mas o produto que eu queria comprar estava barato na Shopping. Então, eu preferi mesmo com o cashback baixo. Eu preferi comprar assim mesmo. É... Para mim ganhar o cashback. Mas seja um pouquinho, mas eu preferi usar a Shopping porque o meu produto estava mais barato. Tá certo? É o mesmo que vai acontecer agora com a cortina. A cortina que eu gostei está mais barato na Shopping. Então, eu vou comprar lá mesmo. Tá bom? Então, aí ó. Muito prático essa Melios. É... Eu prefiro... Né? Fazer as compras e usar aqui dentro. Por quê? Porque aí você vai ganhando dinheiro. Isso aqui é uma poupancinha forçada. Então, esses R$116,99 aqui. Vai na medida que vai aprovando. É... Eu vou poder sacar depois. Então, eu já tenho esse dinheiro aqui. Já é uma poupança forçada. Né? É... Na medida que vai passando, você vai juntando. Tá bom? Então, eu aconselho você a baixar, né? Clicar no link aí na descrição do vídeo. Fazer o seu cadastro. E você vai ganhar R$5,00 de cara. E você vai começar a ganhar dinheiro. Aqui, ó. Eu vou botar aqui no início. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. A Amazon está com 4% de cashback. Aqui, se você indicar também, você ganha R$30,00, tá? Se você indicar alguém. É... Aí, tem os produtos aqui, ó. Se você quiser comprar. Tá vendo? Tá vendo? Aí, ó. Você pode comprar aí na Magazine Luiza. Nessa Star. Aí, pode comprar no AliExpress. Pode comprar... Aí, você pode ir aí nos hotéis. Comprar passagem de avião. Pode fazer de tudo, tá? Todos aqui são parceiros da Amelios. Aí, Adidas. Da Fit. Então, o meu negócio aqui agora é com a Shopping. Então, eu vou entrar lá na Shopping. Agora, eu estou falando com vocês. Se vocês fizeram o cadastro aí e já assistiram meus outros vídeos. E... Aí, já está aqui, ó. Aí, está vendo aqui, ó. Se você tem o costume de pedir o Uber, ó. Pode pedir o Uber por aqui mesmo. Você clica aqui. Normal. Aqui, você vai ser direcionado para o seu aplicativo da Uber. Aí, você vai acionar os cashbacks para fazer a sua corrida. Depois, na hora que for aprovado, uma parte desse dinheiro vai voltar para você. Tá certo? É igual aqui, ó. O Shopping está com 0,5% de cashback. Está baixinho? Tá. Mas não tem problema. O que eu vou comprar está mais barato. Eu vou usar lá. Tá certo? Então, eu vou clicar aqui, ó. Shopping. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Ativar os cashbacks. Pronto. Já ativei. E vou ser direcionado. O meu site lá da Shopping. E agora, é só fazer a compra da minha cortina. Depois que fizer a compra, pronto. Pode sair. Já está sabendo. A Melo já está sabendo que você, né? Usou o aplicativo para fazer a compra. Tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui qual é a cortina que eu vou comprar. E não vou mostrar o passo a passo. Eu comprando a cortina. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu creio que todo mundo sabe fazer compra pela internet. Então, não tem necessidade de eu mostrar aqui passo a passo. Tá bom? Vou só mostrar aqui a cortina que eu quero comprar. Essa daqui, ó. Deixa eu ver ela aqui. Ela está R$ 39,90. Essa aqui, ó. Com blackout. Então, eu vou realizar a compra aqui. Tá certo? E depois nós vamos continuar o vídeo, tá? Não vou mostrar passo a passo eu comprando aqui. Porque vai ficar muito longo o vídeo. Então, vocês já entenderam aí como é que faz para usar a Melos. Tá bom? Então, tá aí, né? Acredito que vocês entenderam. Acabou que eu já comprei a cortina. Não comprei de R$ 39,90. Mas, comprei de R$ 44,60. Eu tinha lá um cupom de frete grátis. Eu adicionei ele. Não vou pagar frete. No dia 4 de janeiro, a cortina já vai estar aqui. Eu preferi de R$ 44,60 por causa do tamanho dela. E a qualidade eu achei melhor. Muito barato. Então, eu vou ganhar os cashbacks dessa cortina. Eu já ganhei também a do moedor. E daqui a pouco a cortina já vai estar aí. Então, se você fez o cadastro, usou o meu link. E, né, que eu sei que assistiu o outro vídeo. Então, faça isso que eu acabei de fazer. Faça suas compras dentro da Melos. Usando o aplicativo. Que você vai ser direcionado para o aplicativo. Depois que você acionou os cashbacks, fez a compra. Depois você pode sair, que a Melos já está sabendo que você usou a plataforma. Tá? E vai ser adicionado na sua conta lá a compra que você fez. Tá bom? Então, não perde tempo. Se você ainda não fez o cadastro, faz o cadastro. O link vai estar aqui embaixo, na descrição do vídeo. Assim, se fizer o cadastro, já vai ganhar 5 de cara. Tá bom? Então, desde já, eu te agradeço. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Então, compartilhe aí. E também se inscreve no nosso canal. E ativa o sininho para a notificação dos próximos vídeos. Valeu? Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!